Música Mundial de Jiu Jitsu Esportivo, último dia, tô aqui com o Eduardo Petri, acabou de pegar sua medalha de ouro também, qual categoria Eduardo? É, juvenil, branca, leve, masculino. Seu primeiro mundial? Segundo, ano que vem, ano passado eu bati na trave, não consegui levar, mas esse ano, graças a Deus, deu tudo certo. O que você mudou na sua rotina de treinos, que você conseguiu levar medalha esse ano? Tudo, sempre treinando seis horas diárias, todo dia treinando bastante, só que ano passado tinha um garoto que foi melhor que eu, e esse ano, felizmente, eu consegui ser o melhor da minha categoria. O nível dos atletas esse ano, o que você achou? Tava duro também, todas as lutas duras, consegui finalizar as três primeiras e as duas últimas foi só na pontuação. Muito legal, Eduardo. Agora deixa um recadinho pra galera do Esporte TV Fight, que vai te assistir. Acompanha aí a galera. Eu quero agradecer também o meu mestre, Luiz Dagmar, e a galera toda aí da equipe careca, que me ajuda sempre. Parabéns, Eduardo. Pode exibir sua medalha pra câmera. Parabéns, Eduardo. Obrigado.